Não correu muito bem, a gente quebrou o diferencial uns 15 km antes da assistência, viemos só com tração atrás, a prova toda, e foi bem difícil. Apesar de ter sido curto, estou bem cansado, porque a gente teve que lutar contra o carro o tempo todo. Mas tudo bem, estamos inteiros aqui no fim, é o que importa. Melhor sorte para amanhã.